Meus companheiros, vou fazer o vídeo-aula de uma música aqui, o tutorial da música Fernanda do Arlindo Bete. Essa música tem muitos pedidos dela, eu estava meio sem tempo, né? Aí um rapaz aí, o Gabriel, um punhado de gente que pediu essa música. Aí eu vou fazer a vídeo-aula dela aqui, um arrasta-pé. Está do nome do Arlindo Bete, não sei se foi ele que gravou, mas no disco está aqui. Aqui na internet, está aqui, Arlindo Bete, não é? Então vamos seguir o que está aqui, porque nem sempre, às vezes, gente, o título que está aqui é o cara que gravou. O Iozinho gravava o Zé Bete, aquele cara que tocava o Nelezita Barroso. Aquele sanfoneiro que tocava o Nelezita Barroso, tocava muito para gravar muito o Zé Bete também. E para o Arlindo Bete, o Arlindo Bete, o Arlindo Bete, o Arlindo Bete, gravava alguma coisa também. Vamos então. Essa, para arrastar o pé aqui, em mim, não é? Olha, olha. E aí Amém. 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 Olha só isso, o resto é só repetição. É um arrastapé, bem simplesinho, o começo dela lembra um pouquinho até aquela música do... aquela música italiana, a Reginella Capanella, que ela é assim, ó. Eu lembro um pouquinho, mas o olho depois, ó, ela é assim, ó. . 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 Então é o seguinte, você vai puxar aqui o arpejo de Mi Maior, Mi Sostenido, Si e Mi, Mi Bebal, Fa Sostenido, Dó Sostenido. Aí uma levada só, Lá Fa Sostenido, Lá, uma levada só, viu? Ó, tudo uma levada só. Na verdade, a frase completa vai até aqui, uma levada só. Lá Fa Sostenido, Dó Sostenido, Mi e Si. E os barra voltam para Mi. Então esse aqui tudo é uma frase só, vou fazer lendo primeiro, ó. Tudo uma levada só. Ó, aí estava aqui no Si, né? No Si, você vai continuar o arpejo do Mi completo, de baixo para cima. Aí está aqui, ó. Está parou no Si, né? Ó, aliás, a frase termina cá no Mi, ó. Eu falei que é no Si, mas ainda tem mais o Sol Sostenido e o Mi, ó. Tudo uma levada só. Ó, viu? Então até aqui no Mi, uma levada só. Então ficou. Ó. Dó Sostenido, Mi. Dó Sostenido, Si e Ré Sostenido, ó. Agora, Lá Fa Sostenido, agora, Dó Sostenido, Dó Maior e Si. Igual dos barra coisa. O Dó ficou meio lento, ó. Ó, Mi Sostenido, Dó Sostenido, Si e o Ré Sostenido, Lá Fa Sostenido, Dó Maior e Si, ó. Ó, terminou a frase. Fez tudo completo. Ó, na verdade, tudo é uma levada só. Essa não tem parada, ó. 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 Então a primeira parada vai ser aqui, ó. É tudo emendado. Agora, vai repetir tudo de novo, só o final vai mudar. Repara, ó. Ó. Então mudou o final, ó. Até aqui, igual. Agora. Ó. Agora. Um, depois vai mudar a primeira parada. Ré Sostenido, Dó Sostenido, Si, Dó Sostenido, de novo, Si, Fa Sostenido, ó. A Triná. Agora. Mi Bemol, Fa Sostenido e Mi. Tá vendo? Ela ficou completa a primeira parte. Ó. Aí, numa levada só, ele vai descer, ó. Ó. Arpejo, Mi. Mi. Sostenido, Si. Agora vai pegar em terça. Dó Sostenido com Mi, ó. Si com Ré Sostenido. Lá com Dó Sostenido, ó. Vamos baixo. Vai pra Si, ó. Ó, de quanto tempo, ó. Ó. A baixaria chega depois. É uma nota antecipada, ó. Se fosse no tempo, seria, ó. Mas não é. É assim, ó. Entendeu? Ó. Ó, depois que os baixos chegam, ó. Si. E, ó. Entendeu? A mudança dos acordes é no contratempo. Não, os acordes é no tempo. Aqui na testa, aqui no contratempo, ó. Agora você vai arpejar o Si. Si, Dó Sostenido, Fa Sostenido. Agora o Si com Dó Sostenido. Lá com Dó Sostenido. E vai parar no Sostenido com Mi. Sostenido com Si, ó. E os barros rodam pra Mi, ó. Ó. Agora o arpejo é o Mi. Mi, Sostenido, Si. Lá com Dó Sostenido. Si com Sostenido. E vai parar no Lá Sostenido. No Fa Sostenido com Lá. Lá com Dó Sostenido. Agora, de novo. Ó. Então, ficou. Lendo a primeira. Aí, vai arpejar o Si de novo. Falei o arpejo, mano. No Si com Ró Sostenido. Lá com Dó Sostenido. Lá com Dó Sostenido. E para no Si com Sostenido. Então, ficou. De novo Agora que muda Igualzinho aquela parte da primeira parte Vai pegar o Si, o Mi Mi, Sol sostenido E Si Dó sostenido Si e restenido Só que no contratempo Aquela nota antecipada que eu falei Se fosse no tempo seria isso aqui Mas não é aqui Agora Aquele movimento Dó sostenido Si Fá sostenido Dó sostenido Restenido Fá sostenido e Mi Essa parte ficou Uma nota completa De lá Não é aqui Música Música Udba, udba, partz tam udba. Música E aí a primeira parte essa aqui ó você vai trabalhar em terça nem vou falar tantas vezes vai tentar repetir isso aqui ó Dóstenido Com B Si com Rástenido O Lá com Dóstenido Agora você vai pular um e vai cair no Lá Com Fástenido Aqui é 3 Aqui é 1 Agora cai no Si Si com Rástenido Lá com Dóstenido O Sostenido com Si E agora para no Mi com Sostenido Então ficou Agora a mesma coisa No Lá com Dóstenido Um por um O Lá com Dóstenido O Sol Sostenido com Si O Fástenido com Lá E agora vai parar no Réstenido com Fástenido Finalizar a outra parte O Réstenido O Si com Réstenido O Lá com Dóstenido O Sol Sostenido com Si Termina no Mi com Sol Sostenido Então ficou até essa parte Agora vai parar no Réstenido E agora para no Mi com Dóstenido E agora para no Mi com Dóstenido O Lá com Dóstenido E o sostenido com C Agora dois toques no Fá, sostenido com Lá Dois toques no Sostenido com C Dois toques no Fá, sostenido com Lá E para no Mi E já termina começando E morreu, gente E o sostenido com Lá 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 . 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 música Fernanda Arlindo Beto, quem gosta dos trabalhos aí do Zé Sanfoneira aí, do Zé do Brejo, popularzão Zé do Brejo aí da galera, né, se inscreve no canal aí do Zé do Brejo aí, vamos ajudar o Zé do Brejo, Zé do Brejo ajuda você e você me ajuda, e nós vai misturando aí, trocando experiências, fiquem com Deus e abraço e até a próxima.